A Letícia Souza e o Irã, já conheci o Irã, já conheci o Irã, tá Letícia aqui, Forró da Live, pense no nome bom, pense no nome bom, todo mundo assistiu nessa pandemia, uma live, Forró da Live, registra o nome, porque esse nome é bom, já tá registrado, deixa eu trazer aqui pra você, Forró da Live, o que a gente poderia trazer aqui agora, eu vou deixar vocês bem à vontade aqui agora, nessa outra parte do programa. Bem, somos uma banda de Forró das Antigas, né, inteiramente de Forró das Antigas, e recentemente fizemos um trabalho de Piseiro das Antigas, que tá disponível já no YouTube, no canal, Forró da Live é oficial, tudo que é relacionado a Forró da Live é tudo oficial. Eu vou tomar um olho escutando vocês, Forró da Live é oficial, então vou deixar já, já que é das antigas, fica à vontade aí, é com vocês aqui agora, vai. Obrigada, vamos carinho. Puxa Forró da Live! Meu amor, já vou pro mar, eu vou pescar com meu veleiro, se o mar é vida, vida é mar, com seus mistérios a desvendar. Música Sabes que eu te amo, que tenho amor, sou apenas o teu pescador, meleiro, vento e vida é mar, se me levar, teu amor irá comigo. Música 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 Águas profundas, molhadas de sal Sagrado segredo, igual vem o Maús Voltas constantes que vão e quebrem São coisas da vida e ninguém sabe bem E lá vou eu, a pelejar por esse mar de ilusões E lá vou eu, a pelejar por esse mar de ilusões Eu sou apenas um pescador Porque eu sei, busquei o seu amor Eu sou apenas um pescador Porque eu sei, busquei o seu amor Eu sou apenas um pescador Porque eu sei, busquei o seu amor Eu sou apenas um pescador Porque eu sei, busquei o seu amor A gente, graças a Deus, está com uma agenda bem lotada Foi um período muito complicado para nós Essa questão dessa pandemia Passamos muito tempo parados Fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar E a gente agradece e parabeniza a Paraíba Pela questão de contratação dos artistas locais Sim, a gente vai estar, claro, graças a Deus em grandes eventos Por exemplo, dia 27 de junho Estaremos com o Tarsís do Acordeon lá em Santa Rita Dia 28 estaremos em Pedro Regis Tem muita data Ou seja, eu tenho muita data em Maçambiana Tem sim, são muitas datas E a três Cruz do Espírito Santo, né? É isso aí, três Cruz do Espírito Santo Tem muita prefeitura fazendo isso aí Contratando primeiro os artistas paraibanos Aí depois vamos ver o de fora É Que deve ter também Para engrandecer o evento E a gente fica muito grato Diante do reconhecimento Que é muito importante Para a gente conferir, na verdade, a agenda de vocês Trabalho Eu não enxergo ali Está ali já, já Eu não enxergo ali não, Elson Forroda Live Oficial Forroda Live Oficial Já está lá Vamos mais de música? Vamos lá Vamos mais de música É É É É mais um Vai, vai, não Vai, Letícia Essa é a cara do Nordeste, viu? Vai, vai Vamos, Simor Vai, vai Vale, vale, vale Simora, Forroda Live Marina Medeiros Vamos, Simor No meu sertão tem de tudo De bom que se posso imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta e sabe a Tem a bondade nos olhos E o homem trabalha Usar chapéu de palha Como idade se ensinou Tem a bondade nos olhos E o homem trabalha Quisar chapéu de palha Como idade se ensinou No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem pombola, vaquejada Chó de baião De leste e oeste Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Como idade se ensinou Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Como idade se ensinou Mas se apagar o lamparinho Deixa o lampião Lampião onde virgulim Ninguém pode não Já pensou no rio Nesse que lhe pode dar Se apagar o lampião Uma coisa vai mudar Mas se apagar o lamparinho Deixa o lampião Lampião onde virgulim Ninguém pode não Já pensou no rio Nesse que lhe pode dar Se apagar o lampião Uma coisa vai mudar O meu sertão tem de tudo E bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta sabiá Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Como idade se ensinou Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Como idade se ensinou No meu sertão E o meu sertão É a bandeira do nordeste Tem forró Vaguejada Sol de baile De leste e oeste Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Como idade se ensinou Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Como idade se ensinou Mas se apagar o lamparinho Deixa o lampião O lampião de pico Liguebol não Já pensou no ripır Esse que ele pode dar Já apagar o lampião Uma coisa vai mudar Mas se apagar o lamparinho Deixe o lampião O lampião de pico Liguebol não Já pensou no rip評 Esse que ele pode dar Já apagar o lampião A coisa vai mudar Eita, porrozão! São os melhores das antigas pra você Isso é porro da live O melhor das antigas Olha ali Isso aí é que é forró Aquelas histórias de lapada Toma, toma, desce, cachorra Como isso não presta, não? Isso aqui é que é forró Aquelas histórias Vai, 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 vai na pata Não, não corra, não O que é que vocês estão rindo? Eu mostro, eu mostro Olha aqui, a parceria é parceria Obrigado, Guguinha, obrigado, Guguinha Eu vim sem cinto hoje aqui Eu mostro Eu vim sem cinto hoje aqui Também, eu também Aí, Guguinha, deu um nó aqui Pra calça não cair Eu vou mentir pro povo Eu esqueci também o meu Eu vou mentir pro povo Eu vou mentir pro povo Minha calça tava caindo A parceria é parceria, Guguinha Parceira é você Passando aqui, a calça caindo É, Guguinha, vem cá Aí, deu um nó aqui, ó Deu um jeitinho Deu um jeito Eu vou mentir pro povo A calça caindo Sim Vamos aqui, forró da live Tá? Sim É... Música Música Vamos embora Agora, agora Simbora Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu diz pra te convencer Que eu nem ligava e te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite Eu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não venha E você não venha me buscar E você não venha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver E o meu coração foi despertar Na solidão Na solidão Eu descobri que eu descobri que nada Eu sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Sou de momentos sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto De nós dois Vem! Sem forró da live Fizeram das antigas Simbora! No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver E o meu coração foi despertar Na solidão Na solidão Eu descobri que nada Eu sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços Queria trazer eles aqui com mais tempo Com certeza esse ano a gente vai estar nos eventos Não só nas lives Mas eu quero levar a live pro meio da rua Né? Pros eventos na verdade Quero agradecer vocês aqui Agradecer vocês aqui por estar aqui Tá lá no Instagram Arroba forró da live oficial Eu acabei de fazer uma live Mostrando forró da live no meu Instagram Agora há pouco aqui Lembrando que já éramos live Antes da... Isso! A live foi quem copiou eles Entendeu? Tá? Deixa eu agradecer Banda um abraço Meu amigo Shopson Estou chegando aí, viu mãe? Bota água no feijão Que eu estou chegando pra almoçar aí, ó Forró da live Aí Arli Boa semana Bom sábado pra vocês Fiquem com forró da live Obrigado pelo carinho Obrigado Vem aí tudo de bicho Com o Ingrid e feijão Vai lá Vai mulher Fica aqui Chega Vem encerrar com a gente Chega Vem embora Essa daqui é estouro, viu? Vem se... Ó Diz Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Simbora Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução O povo